O Boia, como é que eu tô? Tá ajeitado. Tá dando pra sentir o cheiro do meu perfume aí, ó? Eu vou lá se esteja de homem, rapaz. Cheira aí, Boia. Tá cheirando a bode velha com lavanda. O Boia, você acha que eu vou lá cumprimentar ela ou esperar ela me ver? Dinho, eu acho que você tá variando. Ué, por quê? Porque todo mundo sabe que a Viva Neuta é tranqueira. Tirando o Valdomir, que ninguém pode escrever o que ele diz, pião nenhum aquele boia dele se gabou de ter se encostado nela. Ô, Boia, não tô dizendo que levei a fivela, não. Não, só tô dizendo que eu tô no caminho certo, que eu tô na direção correta. Vem aqui, Dinho. Você não tá variado os quatro pneus por aquela enfermeira de Boia? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Ó, minha mão tem cinco dedos, um diferente do outro. Pelo amor de Deus, Boia. Eu vou lá. Vai com Deus. Adinho, vem cá. Sim, senhora. Por que você não fez a doma do meu cavalo, Dinho? Por quê? Que invenção é essa de esperar eu estar presente pra fazer? Não, eu queria que a senhora tivesse presente pra ver o ponto ideal que eu tinha que... Ah, Dinho! Desde quando o doma de cavalo tem ponto? Que invenção é essa? Vocês são um bando de inúteis, sabia? Tão sempre descobrindo uma razão pra não fazer o serviço. Essa que é a verdade. Sim, senhora. Não é que ele se deu bem? Quem? Olha lá. Olha lá. Não tá. O delegado não tá? Tá não, senhora. E que horas é que ele volta? Não sei se ele volta, dona Gil. Como não sabe que ele volta? Morreu? Tá sendo operado? Sobreu. O carro passou por cima, ele tá amarrado no trilho do trem? Gil, Gil! Não, porque delegado tem que estar na delegacia da Inha. É que nem um vião que vai fazer uma montaria, chega lá, a narradora não tá lá. E não foi, não chega, não sabe que hora vai chegar. Como é que é isso? Onde é que ele foi? Foi no casamento, dona Gil. Casamento? Então o senhor vá lá e mande ele vir pra cá, porque tem uma moradora querendo registrar uma queixa. Tá esperando o quê? O senhor é que vai fazer o registro da minha queixa? Que isso, dona Gil? Eu só sou guarda. Então vá lá, vaza. Anda, vai buscar o seu chefe. Tá esperando o quê? Vambora! Vai! Vá! É mole! O que é isso, cara? Você tá assustando com uma galinha? Galinha? Que galinha? Não tô vendo galinha nenhuma, tá maluco? Os noivos chegaram. Galinha? Os noivos chegaram. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Já passou por tanta coisa pra estar aqui, não é só? Lembro da primeira vez que eu te vi lá em Barretos. Onde aquele cavalo quase passa por cima de você. Já temos tanta volta, né? Mas eu acho que não adianta, não. Quando tá escrito lá em cima, ó... Se você quiser viver e ver a tua família vivendo do jeito que vocês viveram até agora, fica aí. Fica em Boiadeiros. Com uma revolta que a gente dá, a gente para no mesmo lugar. Amor acaba, fã. Quando você tava longe, eu já sonhei tanto em estar aqui com você só, sabe? Nem você entrando nessa igreja. Só o papai teve um infarto. Era tão forte que era mais do que um sonho, parecia um pressentimento. Era só que você vai ouvir a minha ideia. Era tão forte. E só? E só?